Começou. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Tatiana, sou estrutura da Arcolor e hoje a gente vai fazer um hambúrguer. Na live de hoje vai ser um hambúrguer. O pessoal que foi entrando vai me dando oi. Compartilha aqui no meu. Boa tarde, Diana. Oi, Diana, boa tarde. Silvana, Dona Lourdes, minha mãe. Oi, Silvana, boa tarde. Oi, Dona Lourdes. Quem mais? Boa tarde, Rosa. Oi, Tereza. Evelyn, boa tarde. Maria Salete. Oi, Vânia, boa tarde. Vânia tá te dando boa tarde, Thiago. Boa tarde, Silvana. Oi, Tereza. Boa tarde, Carolina. Olha, acertando todos. Só porque eu tô em cima do celular. Oi, Edilene. E não elogia, não, senão é... Já errou. Errei. Adilene. Adilene. Tá vendo? Eu não mandei você me elogiar. Deixa eu. Oi, Maria das Graças. Berigui, São Paulo. Pessoal que foi entrando, vai compartilhando. Hoje a gente vai fazer um hamburgão, não é um hamburguinho. Oi, Bel. Boa tarde, Bel. Tiago, muito chato. Quando eu começo a falar certo, ele vai... João Guilherme te dando oi. Oi, João. Boa tarde. Ó, então aqui eu já iniciei alguns, pra não ficar tão demorado a live de hoje. Limpa um pouco a câmera do seu celular aqui, que tá meio embaçado. Tá embaçado? Só um minutinho. Só um minuto, gente. Vou limpar aqui a tela. Vê se melhorou. Melhorou. Bastante. Então era sujeira. Oi, Diana. Boa tarde. Oi, Marilza. Obrigado, Bel. Oi, Geralda. Ó, pessoal. Então, a gente vai fazer um hambúrguer gigante. Eu iniciei já algumas etapas, pra não ficar tão demorado. A massa que eu utilizei foi a massa de cupcake da Arcolo, pra fazer o bolo. Só seguir as instruções de trás da embalagem, que ela vai ficar uma massa de cupcake. massa perfeita. E o que que eu fiz? Acei a massa. Já dividi ela em placas, que era o que eu precisava. Eu precisava de três placas. Uma mais baixinha, que é a parte de baixo do hambúrguer. Outra baixa também, que vai ser a carne do hambúrguer, que a gente vai trabalhar ela só no ganache, assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra ela ficar, assim, toda crespa. Dá pra ver, Tia, que tá bem crespa? Não. E o outro, que é o que eu vou finalizar com vocês. Perdeu. Perdi o bolo. Que é a tampinha do hambúrguer, eu deixei pra finalizar com vocês. Então eu deixei um só, pra não ficar tão demorado. O que que eu fiz? Eu assei os três separados pra mim ter três placas de bolo. Esse daqui, ele fez a barriguinha e eu não tirei a barriguinha dele, porque eu achava que ficava mais fácil pra mim esculpir ele. Só que na hora de eu montar na assadeira, porque todos os bolos de pasta americana a gente precisa prensar ele, pra ele ficar bem compacto, pra gente conseguir trabalhar legal em cima dele. Então na hora dessa prensagem, eu fiz todos prensados na mesma assadeira, só que com as horas de saquinhos de bovina. Então assei todas as placas separadas. Na hora da montagem, eu montei esse daqui, recheio e mais uma massa. Coloquei um saquinho dentro da assadeira pra dividir. Então a minha assadeira foi 17 centímetros. Montei o primeiro, coloquei um saquinho em cima. Montei o segundo, massa, recheio, outra massa, outro saquinho e montei o terceiro. Então eu prenssei todos na mesma assadeira, com divisoras de saquinho, pra depois ficar mais fácil pra mim separar eles, pra mim ter os três, tá? Você prensou eles sem emendar eles. Isso, eu prenssei os três sem emendas, com o saquinho como divisora pra eles não colar. Deu pra entender ou eu fui muito atrapalhada na explicação? Acho que deu pra entender isso. Então aqui, ó, eu já assei, já prenssei e já ganachei. Esse daqui ele já tá pronto, que é a parte de baixo do meu hambúrguer. Eu vou mostrar como que eu fiz pra esse daqui ficar crespo e depois a gente vem na finalização da tampa do outro, tá? E todos são massa e recheio. Todos tem massa e recheio. Ó, pra mim fazer esse daqui, eu preparei o ganache, que é o que a gente faz cobertura. Só que aqui, ó, vou mostrar de pertinho. Tá vendo que tem umas bolinhas? Eu coloquei flocos de arroz no ganache pra me passar aqui em volta. Então, é aquele mesmo flocos de arroz que eu misturo quando a gente vai fazer aquela técnica de crispy. Aquele flocos que deixa o chocolate crocante, tá vendo? Então eu misturei ele. Porque aqui eu não vou cobrir com pasta. Eu vou trabalhar só no ganache pra ele ficar bem crespo assim mesmo. Misturei ele aqui, ó. E ele ficou assim, bem crespo. E isso eu passei em volta do meu bolo pra ficar com essas bolinhas. Em cima eu passei o ganache liso mesmo. E percebe aqui, ó, que eu deixei só um pontinho sem pintar. Que aparecem umas bolinhas brancas. Dá pra ver no vídeo? E aí pra não ficar mostrando essas bolinhas brancas e pra dar um aspecto da carne soltando aquela aguinha, aquela suculência mais escurinha, eu pintei. Então esse pedacinho eu deixei sem pintar pra me mostrar pra vocês. E as outras partes ficam meio que sombreadas. Então eu peguei só o corante marrom. Vai compartilhando a live, gente. Ó, um pouquinho do corante líquido de aldar colo marrom. Um pouquinho de água. Ó, a Fabiana disse que faltou o oi dela. Oi, Fabiana, boa tarde. Fabiana Lima, faltou o meu oi. É, sempre a gente pula o mundo. Desculpa aí, gente. Quando a gente pular, vocês cobram de novo. Ó, então aqui eu tenho corante marrom. Mostra aqui dentro do potinho. E a água aqui no cantinho. Então eu faço uma mistura. Esse pincel tá sujo. Ó, marrom com água. E essa mistura aqui do meio foi o que eu utilizei, ó. Esse pedacinho aqui que eu deixei sem pintar. Pra não ficar mostrando essas bolinhas brancas, ó. Eu vim dando batidinhas. Porque aí eu tampo as bolinhas. E eu dou um aspecto como se fosse uma suculência da carne soltando, ó. E aqui eu quero ele bem crespo assim mesmo. Então eu não vou cobrir com pasta. O meu pode ser mais mal passado. Então pode deixar meio vermelhinho por dentro, tá? Então eu vou dar umas batidinhas aqui de corante vermelho, né? Pra ele ficar mal passado pra você. Ó, deu pra entender? Deu pra ver a diferença? Tava mostrando bem no vídeo as bolinhas? Tava. Então eu só fiz isso aqui. Então essa carne a gente não trabalha mais em cima dela. Ela vai ser, a finalização dela vai ser assim mesmo. Aqui que a gente vai cobrir com pasta. E vamos finalizar a parte de cima. Então esse aqui eu já comecei a esculpir, ó. Esse lado aqui eu já esculpi. E deixei esse pedacinho aqui sem, ó. Pra me mostrar pra vocês, tá? Então com uma faquinha, eu adoro essa faquinha de pizza. Teve uma aluna que falou, acho que foi a Aline que falou uma vez que ela tem uma dessa. E ela adora também, porque o corte dela é muito bom, ó. Então eu venho e arredondando bem essa lateral, ó. Pra deixar ele bem redondinho mesmo. Bem esculpidinho. Então eu já não tirei a barriguinha desse. Deixei de propósito. Pra mim já utilizar ela mais arredondada assim, ó. E aqui eu vou esculpindo, ó. Toda essa lateralzinha. Tá dando pra entender bem? Ou eu fui meio complicada aqui na explicação da montagem? O que que as meninas estão falando? Ti, vê aí. A Ana disse que deu pra entender. A Silvana disse que deu pra entender certinho. Deu. Deu pra ver certinho também. A pintura. É que você ligou no 220. É, eu liguei e não desliguei mais, né? Às vezes andou dessas, viu, gente? Eu fico no 220 pra desligar. A Silvana disse que também tem uma faca igual a essa. Muito boa, né, Silvana? Nossa, o corte dela é perfeito pra essas coisas. A girada disse que deu pra entender certinho. Ó, então eu vou esculpindo, deixando bem arredondado. Acho que aqui já tá bom, né? Ó, meu recheio escorreu um pouquinho aqui. Eu vou tirar o excesso. A Maria Lúcia também disse que deu pra entender. Deixa eu tirar aqui essa baguncinha de bolo pra gente passar agora a blindagem. Então, a minha blindagem, pra quem ainda não viu eu passando, eu utilizo 300 de chocolate meio amargo. Eu gosto de trabalhar com o nobre, mas aí fica a critério de vocês, pode ser também o fracionado. E uso 70 gramas de creme de leite. O creme de leite tem gente que substitui por água, também vai ficar a critério de vocês. Então eu derreto meu chocolate, banho-maria ou micro-ondas, dou uma pré-aquecida no creme de leite, bem pouquinho, só pra mornar. E misturo os dois, ele já vai ficar lisinho, tá? O gerador tá falando pra você mandar pra ela essa baguncinha de bolo. A Silvana disse que a aula tá show. Essa baguncinha de bolo. Ó, tô só dando mais uma derretidinha porque o meu ganache já tá preparado, eu só tô aquecendo. Então aqueci aqui 15 segundinhos. Ó. E aí eu vou passar aqui no meu bolo, ó. A Anny tá dizendo aqui que você podia sortear e dar um... Ah, sortear e dar um pra uma das alunas. Dar o bolo pra uma das alunas? Acho que seria isso. Sortear isso? É. Uma vez a gente até pensou nisso, mas por conta dessa pandemia, a gente desistiu pelo fato de aqui eu trabalhar sem a luva, sem a máscara, sem a touca. E nas épocas que a gente tá vivendo hoje, não é seguro, né? Porque a gente não sabe quem está doente, quem não tá. Mesmo a gente estando perfeitamente bem, a gente não tem essa certeza. E como eu fico falando aqui em cima do bolo pra fazer as lives pra vocês, a gente não acha seguro fazer o sorteio. Por isso que todos os bolos que a gente faz, eu e o Thiago que consome aqui em casa mesmo, pra poder ter essa segurança, né? Mas teve uma época que a gente pensou mesmo em fazer isso. Nossa, a Silvana tá dizendo que conseguiu fazer uma blindagem perfeita. Ai, que legal, Silvana. Ó, então eu vou passando aqui na lateral também. Já passei na parte de cima. Ó, a Vânia ficou com dúvida na hora que você explicou... Como você fez a prensagem dos bolos na forma. Ó, do jeito que a gente prensa normal, né? Coloca massa, umedece, recheio e outra massa. Fiz isso com a minha primeira camada. Antes de eu fazer a segunda camada de bolo, eu só coloquei um saquinho pra mim ter a divisória, porque eu não queria que eles grudassem. Então eu coloquei uma divisória de saquinho pra eles não pegar um no outro. E usei a mesma assadeira. Mas caso você tenha duas, três assadeiras, ou quiser prensar no acetato, você pode prensar os três separados. Mas aí eu utilizei todas na mesma assadeira e só fiz uma divisória de saquinho pra não grudar um andar no outro, tá? Vê se agora conseguiu entender. A Diana tá perguntando se o bolo não fazia essa barriguinha aí, como é que ela deve proceder? Você vai ter que fazer ele mais alto e fazer mais esculpido. Você vai ter que vir aqui desse meinho mesmo e já com uma camada mais alta de bolo, mesmo que ele esteja extremamente reto, você vai ter ele mais alto e vai vir esculpindo bem a lateral e afunilando o meio, tá? Você só vai precisar começar com ele mais alto. Cleonice do Rio de Janeiro tá te dando oi, hein? Como? Cleonice do Rio de Janeiro. Oi, Cleonice! Ó, aqui eu tô alisando, tá? Trazendo já pra parte de cima. Aqui é um alisadorzinho emborrachado de silicone. Agora a Vânia entendeu, te agradece. Ó, tô só puxando aqui pra cima e vou levar na geladeira pra ele gelar essa primeira camadinha pra gente passar uma segunda que já vai ser o suficiente pra gente cobrir com a pasta. Que enquanto ele vai gelando, a gente vai fazendo as decorações nos demais andares. Entenderam também o porquê do não sorteio? Que a gente sempre frisa, né? Que a gente só tá em casa eu e o Thiago e quem come é a gente mesmo. Tanto é que a gente já tá ficando obesinho nessa quarentena, né, Thi? Ó, então eu vou colocar esse na geladeira pra firmar essa primeira cobertura pra gente passar uma segunda. Normalmente quando eu tô nas lives com pressa eu coloco no freezer que é pra acelerar esse processo. Mas como aqui a gente tem bastante parte pra fazer ainda, dá tempo de eu levar só embaixo na geladeira mesmo, tá? Enquanto isso a gente vai preparando o restante. É só o tempo dessa camadinha secar pra gente passar a segunda, tá? Só o tempo dela firmar. Ó, a Geraldo tá perguntando se ela não pode prensar o bolo em uma bacia pra ficar com essa barriguinha pra cima. Pode também, se você tiver tipo uma tapoerzinha que já seja arredondada, você já prensa dentro dele. Igual às vezes a gente faz com canequinhas, com bule, já prensa dentro do formato, tá? Então você pode forrar um papel manteiga ou um saquinho transparente e já pega todo aquele formato arredondado de dentro que aí você não vai precisar nem esculpir. E a Nani perguntando qual que é as quantidades do ganache pra blindagem? 300 gramas de chocolate meio amargo pra 70 de creme de leite. Ó, então aqui eu já tenho a primeira cobertura já blindada, sequinha. Vou passar soft brilho da Air Color pra gente grudar a pasta porque aqui tá extremamente sequinho, ó. Não vai grudar mais. Oi, Aline, boa tarde. Ó, então eu vou colocar aqui um pouquinho do meu soft. Eu coloco com uma estequinha, mas eu gosto sempre de espalhar com a mão, tá? Porque aí eu sinto a quantidade que eu tô depositando. A Simônia Martins tá perguntando qual que é o tema de hoje, hein? É um hambúrguer gigante, Simônia. O Flávio tá perguntando se faz do Santos. Não entendi. Se eu faço do Santos? É, times é complicado. É, times nas lives é meio... Mas pra quem não tem tanta prática, pode comprar o papel de arroz do Santos, cobrir com a pasta americana e usar o símbolo de papel de arroz, que também fica bem bacana, que a gente já ensinou em outras lives aqui, usar no 2D. Não pode. Papel de arroz de time também é complicado. Não, a gente não pode fazer, mas se a pessoa quiser fazer em casa, a gente não. Ó, então eu passei soft brilho e aí a gente vai cobrir com a pasta americana, tá? Então aqui, ó. Eu peguei a pasta cor de pele de personagem e misturei com um pouco de branco porque ela vem mais escura do que essa tonalidade, tá? Então eu clareei ela. Aqui tanto você pode forrar esse bolo inteiro como você pode fazer só uma tira porque o meio dele não vai aparecer, então vai ficar a critério de vocês, tá? Então eu vou ativar a goma dessa pasta, sovando ela na bancada como se eu estivesse sovando um pão pra não incorporar o ar dentro. Aqui eu tô trabalhando em cima desse tapete de silicone, por isso que eu não preciso passar nada na bancada. Se vocês não tiver, pode ser aqueles plásticos transparentes ou corino que a gente cobre mesa, que é pra poder a gente fazer o processo sem precisar passar açúcar impalpável. Ó, a Vânia tá falando aqui, ó. Às vezes as pessoas não entendem o porquê das decorações nos bolos de isopor. Vamos sair rolando por aí. Verdade, Vânia. Porque é muito bolo, a gente não dá conta de comer e já deve ter... Eu, pelo menos, já devo estar chegando perto dos 100 quilos. Então, por isso que muitas vezes nas lives a gente não faz todos comestíveis, né? Porque não tem como mesmo. Ó, vou abrir essa pasta. Eu vou cobrir inteiro, tá? Mas aí fica a critério de vocês se vocês quiserem fazer só uma tira lateral. Vou puxando sempre do meio para as pontas. Sempre do meio para as pontas. Pro meio não ficar mais grosso. Cuidado com a força que você deposita porque a Tânia falou que foi cobrir e o bolo dela ficou a pasta muito fina no meio e a ponta mais grossa. Às vezes é porque colocou muita força aqui no meio e quando foi arrastar para as pontas foi afinando demais o meio. Aqui não é força, tá? Aqui é jeito. Delicadinho, você vai empurrando a pasta para fora. E aí eu vou vir e vou aplicar aqui em cima do meu bolo. Da primeira camada de bolo, né? Que vai ser a parte de baixo do meu hambúrguer, ó. Então cola a primeira parte de cima aqui, né? e depois tira as preguinhas. Sempre é esse o processo de cobrir, tá? Aqui as preguinhas são mínimas porque o bolo é bem baixinho. Quanto mais alto, mais prega ele faz. Então aqui é bem facinho de tirar as preguinhas. A Tereza está perguntando quantos centímetros tem esse rolo. O rolo? É. Aí eu pensei que era o bolo e você tinha falado errado. Ixi, Tereza. Acho que deve ter uns dois centímetros. É, dois centímetros, dois centímetros e meio. Não, deve ser o comprimento. Ah, de tamanho? É. Quarenta. Quarenta centímetros de comprimento. E a grossura dele é mais ou menos uns dois centímetros, assim, ó. Que às vezes o pessoal também fica com dúvida na grossura pra saber a grossura de comprar. É, agora eu não sei. Tenho certeza. Ela falou do rolo mesmo ou se ela falou do bolo, né? É, deixa ela responder pra ver se era o rolo. Ó, então eu vou vir aqui com o alisador. Alisa a parte de cima e a lateral. Eu acho que tá certo. Era isso mesmo. Era o rolo mesmo? É. A Bel tá dizendo aqui, ó. Nossa, peguei a pasta assim como você sem usar o rolo e ontem não rachou. Isso aí é treino já. É, já tá treinando e já tá levando direto no bolo. Na verdade é segurança, né? Que a gente vai pegando. Porque a pasta, ela não é tão frágil assim. Só que no começo a gente tem muito medo dela, né? Então, a gente prefere enrolar no rolo pra levar na pasta do bolo com mais segurança. Ó, aqui eu tô afinando as bordas já pra mim fazer o corte. Vão compartilhando as lives aí. As lives na aula. Eu tô dando boa tarde pra mim, pra você. Diz que chegou atrasada. Boa tarde. Bem-vinda. Ó, aqui deu uma bolinha de ar. Eu vou estourar. E aqui, ó, já afino e vou puxando essa pasta, tá? Thaís tá dando oi. Oi, Thaís. Tirei o excesso. Vou misturar aqui que aqui a gente vai cobrir ainda a parte de cima. E vou alisar aqui, ó, pra gente cortar o restinho que sobrou de pasta, tá? A Bel disse que ela tinha o receio de a pasta quebrar. Nem acreditou que conseguiu. Só treinando. No começo a gente tem medo mesmo. É normal. Ó. Alisei. Vou tirar o excesso com o estilete. Só esse restinho aqui, ó, que sobrou de pasta, quase nada. Que a maior parte a gente já tirou, né, com o alisador. Ó, só tô tirando só essa sobrinha que sobrou aqui, tá? Quase nada de pasta. A Raimunda tá te dando boa tarde, a Neide. Oi, Raimunda. Oi, Neide. Ó, tirei todo o excesso que sobrou na lateral. Essa daqui eu posso descartar porque ela suja de chocolate. E aí se a gente deixa guardado pode criar fungos, bactérias, aí já não é legal. Então eu já tenho essa primeira base. Depois a gente vai fazer um sombreado tanto na parte de cima como nessa parte de baixo. Essa primeira parte é a parte do pão de baixo? Isso, essa já é o pão de baixo. Que chique, hein? Será que vai ter janta hoje? Você vai comer hambúrguer hoje, né? Não vai ter janta nenhuma. E se reclamar vai dormir na varanda hoje. Não vai ser nem no sofá porque tá frio. Já vai dormir na varanda. Ó, então aqui eu já fiz queijo e alface que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Tenho a minha colinha de CMC que ela vem o pozinho e diluída com água ela vira um gel. Uma colher de café do pó pra 50 ml de água ela vira um gel pra gente colar os detalhes, tá? Ó. Ó, então aqui em volta eu já vou colar o meu alface e já mostro pra vocês como é que eu fiz ele. Então eu vou passar a cola bem aqui nessas bordinhas, nessas laterais. Ó, a Erika tá dizendo mandando boa tarde, diz quem tá manda as lives. Oi, Erika, boa tarde. Colorama, excelente produto, excelente pasta, melhor. Verdade. Certíssima. Silvana tá perguntando se tem algum corante que possa chegar nessa tonalidade. O corante cor da pele também. Cor da pele de personagem tem tanto na pasta como no corante, tá? As meninas fizeram bastante trabalho esse final de semana. Acho que foi a Silvana que mandou, a Ednê. Ó, que legal. E aqui eu vou fazer esse outro pedacinho pra gente colocar aqui, tá? Então com a pasta verde. As pastas depois de aberto eu gosto de guardar assim em potinhos e sempre dentro do saquinho primeiro, tá? Pra ficar bem fechadinho e conservar bem essa pasta. Isso mesmo, Silvana. Hoje não tem janta. Ó. Então eu vou abrir uma tirinha verde. Todas as meninas estão concordando comigo e a gente vai te pôr de castigo. ó, fiz uma cobrinha e vou abrir uma tira fina, tá? Vou cortar essa tira. A Vânia tá perguntando se o ganache pode escorrer por baixo da pasta no verão. Deve ser bem quente onde ela mora, né? Se onde você morar for bem quente o pessoal tá utilizando bastante o ganache com água justamente para regiões quentes. Faz um teste. Mas deixa sempre o seu bolo num lugar mais fresquinho da sua casa porque corre o risco dele derreter e começar a inchar a sua pasta, tá? Ó, aí aqui eu tenho uma espuminha de uma espuminha de EVA eu venho só aqui na pontinha, ó pode ser até com o cabinho de um pincel, ó e vou fazendo essas marcaçãozinhas, ó só dou uma rodadinha de um lado pro outro com o pincel, ó que aí ele já marca. Vou fazer isso na pasta toda na tira inteira que eu cortei e depois a gente faz as preguinhas pra ele ficar bem com cara de alface bem frufruzinho mesmo pra dar bastante efeito aí na parte do alface do hambúrguer. ó fiz as marcações minha tia Mercês tá te dando oi Oi Mercês são lindos seus trabalhos Obrigada ó aqui eu vou dando preguinhas ó só vou dando umas dobradinhas e pressionando ó dobra e pressiona dobra e pressiona quanto mais bagunçadinho ficar aqui mais bonitinho vai ficar quando a gente levar no bolo ó então fiz todas as preguinhas então fiz todas as preguinhas vou dar umas apertadinhas aqui pra ela segurar bem e aqui vou levar no bolo ó acho que mais ou menos essa quantidade aqui já cabe aqui ó ó já coloco deixando bem frisadinho mesmo ó e os babadinhos saindo pra fora tá vou guardar esse pedacinho aqui que a gente usa no próximo e aqui ó eu fiz é queijo então fiz quadradinhos amarelo nessa parte de baixo eu vou colocar só o alface e o queijo pra gente pôr o hambúrguer e na de cima eu finalizo com mais coisas tá que eu vou mostrar como é que eu fiz então aqui eu vou passar colinha embaixo do queijo e vou posicionar deixa eu escolher aqui uma frente pro meu bolo pode ser só vou posicionar o queijo saindo um quadradinho pra fora e eu vou colocar isso nas quatro pontas ó soltando assim um quadradinho pra fora tem que aparecer pra ficar bonito quando a gente colocar o resto das peças e mais um queijo então aqui a gente já tem uma base de baixo e a gente já pode vir com o hambúrguer e depois a gente monta a parte de cima então o hambúrguer do jeito que eu falei crespo assim mesmo e a gente não vai é colocar pasta vamos trabalhar ele assim mesmo esse hambúrguer é de costela ou é de picanhão? esse é de picanha e chique deixa eu ver se ele vai soltar fácil eu preciso da esteca vai soltar já coloquei no saquinho aqui embaixo pra ficar mais fácil de eu transportar vou agar minhas mãos é um é um hambúrguer olha o tamanho desse hambúrguer não teve regulação aqui não uma fatia generosa de hambúrguer e aqui agora em cima desse hambúrguer a gente pode fazer mais alface e o restante das decorações que eu já deixei preparada aqui ela disse que lanchão geral ela disse que lanchão enorme esse a Bel tá perguntando se você blindou o hambúrguer por baixo também não por baixo não só bolo mesmo só bolo ó vou ativar vou ativar aqui a goma das minhas pastas verdes deu pra ver que o bolo é marrom o de baixo tá ele é de chocolate esse do hambúrguer na verdade os dois é chocolate só o topo do bolo é massa branca ó então eu vou fazer mais alface abri outra tira verde aí fica a critério de vocês vocês podem montar com dois pão com dois hambúrguer pode fazer ele gigantíssimo aqui acho que com dois hambúrguers tá muito grande se você quiser fazer ele mais fino a Lili tá perguntando se os bolos são recheados todos recheados a Lili ó vou tirar aqui uma tira a Tereira disse que hoje o lanche tá bom tá hoje o lanche tá bom ó não precisa às vezes nem daquele daquela espuminha ó na própria bancada você também consegue bolear ó porque é só pra fazer um frisadinho aqui na ponta ó em toda a ponta e vou engraçado esse um crispezinho na ponta que parece que é carne de verdade ficou legal né e o sombreado também com o corante da Arcolo parece que deu mais realismo porque ficou uns nuances mais escuros né ó tô só frisando aqui as pontinhas a Silvana disse que tá com vontade de fazer a Vânia tá dizendo que esse tamanho de hambúrguer dá pra gente a semana toda e acho que dá mesmo viu dá que deve ter mais de 2kg de bolo ó vou passar a colinha aqui ó eu não grudei esse andar mas se vocês quiserem pode passar um pouquinho de ganache ou soft brilho pra segurar esse andar aqui tá mas como o meu bolo ali não vai sair do lugar ele não vou fazer transporte dele então eu acabei não colando com nada mas é legal colar pra você ter uma segurança na hora que você for fazer esse transporte pra cliente ó alface vou colocar um pouquinho mais pra dentro pra mostrar mais aqui o hambúrguer vou fazer mais uma tirinha verde pra tampar mais esse pedacinho e antes da gente fazer a cebola o tomate eu vou passar mais uma blindagem lá no que tá na geladeira que é pra dar tempo dele secar pra gente cobrir ele né então mais uma tirinha aqui de alface o bom desse bolo é que ele fica bem bonito e fácil de fazer né não tem muito segredo aqui ó vou abrir tirar mais mais uma tira marcar se você quiser segurança também no transporte pode colocar um cano no meio pegando em todos os andares pra quando você for fazer o transporte ele estiver bem seguro pode ser aqueles canudinhos de milkshake que é mais grossinho só pra te dar uma segurança maior tá a Erika tá dizendo que hoje o marido dela mata ela por quê de tanto de tanto que ela gastou com coisas dark color normal Erika chegou uma época que o Thiago falava assim pra mim você já percebeu que você tá precisando de calça jeans que eu chegava só com coisa de confeitaria em casa nunca mais tinha comprado uma roupa só via a Tati com uma sacolinha escondida às vezes eu colocava na minha mochila que eu vinha do serviço e ele ia pegar alguma coisa lá dentro pra mim e falava via essa sacola nova aqui que eu nem tinha mostrado ainda e eu precisava de roupa e não comprava mais porque a gente fica tão empolgada com essas coisas que a gente esquece que a gente precisa de outras coisas ó vou colocar aqui o outro alface aqui se vocês quiserem ó no meio pra ele não ficar tão louco pode vir e colocar só uma bolinha assim ó pra ele ter uma segurança pro andar de cima porque percebe que aqui fica muito baixo o andar de cima pode ser que ele ceda pra baixo então coloca uma bolinha assim no meio só pra ter uma sustentação põe um tomate pra ter uma segurança aqui ó na altura colocar até mais um pra ele ficar bem da mesma altura na estrutura ó porque aí quando eu vim com o próximo bolo ele vai ficar bem na altura certinha e e aí o Xadai tava com saudade de ver suas lives ela tá tendo problema na internet não tá vendo todos os dias ai que pena mas vai ficar salvo hein então quando você não conseguir ver ao vivo você assiste depois e manda um beijo pra Recife beijos Recife ó a Diana disse que acontece com todos nós a parte da comprar só os negocinhos a Abel também disse a mesma coisa a gente esquece né meninas que a gente precisa de outras coisas a Erika disse que ele que o marido dela já falou isso você não compra roupa nada e o dinheiro some é porque essas coisas são tão miudinhas né que vai gastando 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 que a gente nem percebe ó vou passar aqui a segunda camada do chocolate a primeira já tá bem firme bem durinha aqui é mais pra deixar um arredondado mais certinho tá não vou ficar aqui me apegando muito aqui no ganache até porque depende muito de como vai tá seu bolo né se a estrutura dele já tá boa se ele tá vazando recheio Silvana também tá na mesma coisa só comprando produtos normal marcadores pasta americana color tá vendo Tiago que não é só eu são todas as meninas ó tô passando aqui a segunda camada rapidinho vou dar uma alisadinha eu não sei vocês mas essa parte do ganache é a que eu menos gosto é Tati não gosta muito de trabalhar com chocolate né não eu faço porque faz parte ó agora a pasta americana passa o dia mexendo se deixar e a noite o dia a noite ó venho aqui e vou só puxando pra cima essa estequinha aqui de silicone ajuda muito tá quando a gente vai trabalhar com coisas que não são retas são mais ovaladinhas ela ajuda muito no bolo no bolo mms foi com ela que eu fiz também a Bela também disse que não gosta só faz parte né gostar gostar ó atualizando e tirando o excesso alguma dúvida até aqui até onde a gente já montou por enquanto não vai perguntando aí meninas ó alisei aqui vou deixar essa segunda camadinha aqui secar eu acho que nem vou levar pra geladeira pra você não ficar tão gelado pra gente cobrir com a pasta vou deixar ela secando ali sozinha enquanto isso ó o aluno tá perguntando qual que é o tema de hoje hoje é hambúrguer hambúrguer gigante hambúrguer gigante mas esse queijo pra dentro que ele tá muito pendurado aí e esse daqui também a semana também disse que é uma trabalhar com a pasta americana se pudesse era de dia e de noite ó então aqui eu fiz as cebolas e os tomates vou colocar acho que vou colocar mais queijo primeiro o queijo eu vim com a pasta amarela e só fiz quadradinhos tô aprendendo a montar hambúrguer aqui eu acho que eu vou até trabalhar na pizzaria depois numa lanchonete que eu tô aqui aprendendo a ordem de montar o meu hambúrguer a Valana tá perguntando se ela quiser fazer o hambúrguer de frango a massa tem que ser branca tem né é de frango sim e eu acho que o de frango não tem tanto como se fosse esses gruminhos que eu deixei de propósito acho que o de frango ele já é mais lisinho né então o de frango se ela quiser ela pode cobrir até direto com a pasta já não precisa faz o ganache liso e não precisa se preocupar em deixar ele assim mais crespo ó vou abrir aqui a pasta amarela vou cortar os quadradinhos a Jo Costa disse que caiu nessa página de paraquedas e está viciada nela ai que bom já assisti outros vídeos graças a Deus fique aí caiu de paraquedas foi boa ó cortei os quadradinhos vou passar a cola você é a pasta amarela pura? essa daqui é amarela com um pouquinho de amarelo gema corante amarelo gema ainda bem que você perguntou ti está vendo que ela está mais viva é a cor está bem diferente do amarelo tradicional ó estou colocando aqui intercalando com outro queijo aonde eu coloquei embaixo aqui em cima estou colocando intercalando agora ó e os tomatezinhos eu vou colocar bem assim na pontinha ó para mostrar tá tanto você pode trabalhar nele inteiro como dividir assim para ser mais fácil ó como eu dividi o meu vou mostrar também como que eu fiz tem que deixar bem na pontinha para ele aparecer e as cebolas também ó também vou mostrar como eu fiz as cebolas esse verde no meio aqui é o picles é é o meu picles imaginário que eu não tinha pensado nisso mas já que você disse vamos fingir que é né ó o tomate eu só cortei rodelinhas tá vendo o porquê que eu tô preenchendo esse meio ó como aqui fica muito saltado para a diferença do meio ó aqui o meio pode afundar o bolo entendeu vocês podem também o meu bolo ali eu fiz direto liso embaixo mas vocês podem montar ele numa bandejinha de isopor porque aí depois vocês trazem o isopor aqui ele fica mais já retinho também para não ficar cedendo a parte de baixo aqui ó eu abri uma fatia ou uma tira uma fatia já tô pensando no queijo cortei uma bolinha e só fiz uma marcaçãozinha ó com outra bola e marquei furinhos para fingir que é o tomate aqui eu também não me preocupei de ficar tão parecido porque ele mostra só uma pontinha então não tem tanta necessidade de a gente fazer aqueles risquinhos de dentro de se preocupar tanto, tá? e aqui eu dividi no meio para mim já utilizar nas bordas ó a Línia disse que a cebola ficou perfeita a Nalúcia também disse que ficou perfeita as cebolas ó vou colocar alguns aqui também para já dar estrutura e vamos fazer então uma cebola a cebola eu fiz com o corante roxo violeta e a branca então aqui eu tingi a pasta branca com o corante violeta leaky gel air color vou fazer uma tirinha abrir ó vou acertar as pontas deixar aqui reto e as pontinhas aqui também vou fazer a mesma coisa com a branca porque aqui na cebola é intercalado branco com o roxo então a mesma coisa eu vou fazer agora com o branco a Alessandra disse que está demais o bolo um Oi Alê tudo bem obrigada Alê ó vou abrir também o branco aqui eu vou passar um pouquinho da colinha do CMC em cima posicionar o roxinho cortar em volta dele para ficar os dois do mesmo tamanho o branco e o roxo e já vou tirar aqui tiras da grossura que eu quero a minha cebola então eu venho aqui e faço tiras finas tô cortando no olhômetro mas pode usar uma carretilha ó tirei daqui eu vou enrolar a parte roxa para fora e a parte branca para dentro olha que fácil não precisa nem passar cola que ela já gruda tá posiciono mais uma do lado e continua a enrolar e aqui eu já tenho um cebolão só dou uma pressionadinha mesma coisa para fazer mais uma o branco para dentro e o roxinho para fora a pasta tá fresquinha molinha então não precisa nem passar cola que ela gruda e só vou enrolando em volta peraí que a Mary disse que travou pessoal travou para mais alguém travou gente ou dá para ver direitinho fala aí para a gente continuar tá tá tudo ok vocês estão conseguindo ver enxergar direitinho ou travou vamos ver se é só o da Mary ou se travou mesmo e aí tia espera alguém responder tá ok a Diana disse deve ser o da Mary então dá uma olhadinha no seu celular a Mary está ok desliga os dados e liga de novo para ver se volta só foi o da Mary né acho que sim ó então enrolei aqui três cebolinhas vou passar a cola embaixo e colar aqui em cima do meu queijo saindo a pontinha para fora olha mandaram um hamburguinho aí com personagem do Bob esponja já é legal que dá realmente para usar no tema do Bob esponja né dá para fazer esse hambúrguer com o Bob esponja em cima ó então eu colei um em cima de cada queijo e vou pôr um aqui no meio certo tem aqui tudo bem nenhuma dúvida e vamos vamos agora então para a parte de cima desse hambúrguer ó deixa eu tirar isso para cá vou pegar um pratinho para me tirar ele daqui que eu não preciso nem limpar a bancada aqui ó como a gente ganacheou ele em cima dessa outra bandeja ele está meio grudadinho por causa do chocolate então vem com uma estequinha uma faquinha solta aqui primeiro ó para você não forçar e não quebrar o bolo solta primeiro essa barrinha aqui de chocolate acho que foi tudo deixa eu posicionar a minha espatulazinha embaixo para me puxar e aqui eu vou cobrir com uma pasta para a gente levar para lá tá Thiago aqui é assistente nota 10 né eu vou tirando uma bandeja colocando outra ele já vai tirando recolhendo ó mesma coisa soft brilho para a gente colar a pasta americana aqui em cima então eu coloco e gosto de espalhar com a mão para me sentir a quantidade que eu estou depositando tá venho com a mão espalho no bolo inteiro a gente precisa passar o soft brilho que é para colar a pasta americana nesse chocolate porque o chocolate já está sequinho ele não gruda mais a pasta aqui ela não disse que travou que voltou agora que ela perdeu muita coisa mas ela não perdeu não que vai ficar tá salvo né é tá salvo depois você depois ela vê só esse pedacinho você volta foi para ela que tinha travado foi foi o celular dela mesmo deixa eu lavar aqui minha estequinha e agora vamos cobrir a parte de cima do bolo então a mesma cor que eu cobri aqui essa base é a cor que eu vou cobrir agora a parte de cima tá que é a cor é cor de pele de personagem tanto na pasta americana como no corante se você tiver com corante vai colocando até a tonalidade que você achar que fica legal na pasta americana ela vem mais escura que essa cor então você clareia ela um pouquinho com branco tá vou sovar ela aqui ó como se eu tivesse sovando um pão pra ativar bem a goma dela e eu cobrir o meu bolo não vai esticando pra não incorporar o ar vai sovando na bancada como se fosse um pão mesmo a divane chegou agora disse que compartilhou pra assistir depois oi divane seja bem vinda ó essa parte mais bagunçadinha eu gosto sempre de deixar pra baixo e usa a parte mais lisa pra cima vou abrir puxando sempre do meio para as pontas ó vou tirando todo o excesso do meio e levando para as pontas devagarzinho não precisa colocar força é mais jeito do que força do meio para as pontas quer saber se o tamanho da sua pasta já dá pra cobrir o seu bolo mede com um pedacinho de barbante o tamanho que você tem do espaço do bolo que aí você vai ter uma segurança de saber se o tamanho já tá bom tá a espessura de mais ou menos um milímetro e meio e aqui eu vou cobrir então eu venho com a minha pasta posiciono aqui em cima aqui já não tenho que me preocupar com as quinas porque não tem quinas né então eu vou cobrir por inteiro por inteiro mesmo e ele faz pouca preguinha também mais fácil de tirar gruda bem no seu bolo e vem com um alisador e vai alisando ó pra dar formato aqui pra deixar bem redondinho ó a Diana disse que é pra me te falar que tem mais de 100 pessoas te assistindo hoje obrigada obrigada eu já passei da fase de ficar nervosa já não fica mais né não como diz a rosa agora eu sou sem vergonha ó então aqui nessa parte de baixo eu já vou afinando pra fazer o corte tá ó vem arredondando chegava 100 pessoas assistindo ao vivo a Tati começava a tremer né verdade começava a tremer entrava em desespero como diz a rosa eu já sou sem vergonha também foi tudo muito novo tudo de repente todo mundo se adaptando a essa pandemia né não teve jeito todo mundo tava se acostumando a tudo ó aqui essa parte de baixo eu venho afinando já pra me tirar o excesso da pasta sem deixar um aspecto grosseiro embaixo tá ó então eu tiro vou guardar em saquinhos bem fechadinho pra não ressecar aqui eu posso colocar dentro de potinhos depois e vamos arredondar bem aqui ó pra ficar um hambúrguer bem redondinho então o alisador é super importante depois que a gente cobre o bolo ele ajuda bem tirar as imperfeições que tiver ficado ó que redondinho e aí com o estilete eu vou tirar aqui ó só a Nani tá te dando parabéns a bordinha obrigado Nani ó bem rentezinho vou tirar aqui essa bordinha aqui sobrou quase nada né que o excesso maior a gente já tira na hora que a gente passa o alisador né então sobra bem pouquinho aqui ó pra me tirar bem pouquinho a rebarba tirei tudo vou pegar uma outra estequinha aqui ó pra me levar pro meu bolo porque aquela é muito pequena e tá suja todos os dois será melhor acho que essa vai ter mais fundo né ó vou passar já a colinha aqui em cima pode passar um pouquinho de soft brilho ou glacê real pra ter mais segurança o meu como eu não vou transportar tô passando só a cola mesmo pode vir com um canudo enfiar aqui no meio pra você ter uma segurança também na hora do seu transporte deixa eu escolher aqui a frente do meu bolo pode ser essa e vou escolher a frente do meu hambúrguer também né que a gente sempre vai escolher o lado melhor pra frente só vai faltar a bandeirinha de cima bandeira? é esses hambúrgueres grandes vai com uma bandeirinha em cima ah tá ó vou tirar aqui bem granicadinho levar aqui pra cima do meu bolo ó e aí eu acerto qualquer pedacinho ó que a pasta tiver levantado tá vendo? eu vou acertar aqui qualquer rebarbinha então eu vou vir aqui ó com o alisador e vou dar uma jogadinha pra dentro bem levezinho pra não amassar os detalhes que a gente colocou embaixo você faz a bandeira você faz a bandeira eu fiquei imaginando que bandeira é essa ó aqui deu uma amassadinha da espátula vou acertar e se quiser e se quiser também pode fazer algumas marcações nessa parte de baixo porque o hambúrguer ele vem um frisadinho aqui assim ó então pode fazer algumas marcaçõezinhas ó antes da gente fazer a coloração da parte de cima né aquele manchadinho que ele tem como se fosse o pão mais assado vou fazer só algumas marcaçõezinhas certo? e aí vamos fazer agora a pintura nossa o hambúrguer aqui tá igualzinho o meu faltou ketchup e mostarda agora eu vou pegar um papel toalha pra gente fazer a pintura é que no vídeo vocês estão vendo ele pequenininho mas ele tá bem enorme na nossa frente não tá pequenininho não no vídeo não tá não? pra mim tá dando a impressão que ele tá pequenininho no vídeo mas aqui na minha visão ele tá bem enorme vou colocar um pouquinho do corante em pó ó um pouquinho do corante em pó amarelo e o laranja qualquer corante em pó que vocês encontrarem vou tirar o excesso aqui e vou vir aqui ó dando uma pintadinha na parte de cima vou pegando um pouquinho do laranja um pouquinho do amarelo tiro o excesso e venho dando uma pintadinha nessa parte de cima pra mostrar como ele tivesse meio assadinho sabe? tá dando pra ver no vídeo no vídeo fica mais claro tá mais claro é tentar escurecer um pouquinho mais então pra dar pra notar bem no vídeo mas dá pra perceber dá pode vir também ó nessas marcaçãozinhas que a gente fez ó dando umas nuances jogando pra cima e vou fazer isso só nessa bordinha aqui de cima e essa lateral eu deixo branco e só faço alguns nuances entre essas divisorazinhas ó e pinto a parte de cima inteira do meu hambúrguer vou pintar mais a parte da frente pra gente pra gente não demorar aqui muito pintando né que aí a gente vai colocar o gergelim na parte de cima ó tô misturando o amarelo com o laranja o Jamara disse que deu fome deu né ó tô misturando bem aqui tirando o excesso e a Diana tá perguntando se essa pintura pode ser feita da mesma forma que você pintou o chapéuzinho de festa junina pode pode sim só que aí coloca pouquinha quantidade da água ou do corante e mais quantidade de água pra não ficar tão escuro tá porque senão o chapéuzinho vocês percebem que ele fica todo no mesmo tom bem escurinho então coloca bastante água pra diluir bem o corante deixa ele bem ralinho e faz essa pintura e depois deixa secar faz um testezinho num pedacinho de pasta antes de você levar direto no seu bolo pra você saber mais ou menos a cor que você deve utilizar a quantidade de água e quantidade de corantes falei que ia pintar só a frente tô me empolgando aqui né ó essa parte de cima inteira pra aparecer mesmo como se essa parte de cima tivesse dourado um pouquinho mais pra fazer uma festa surpresa a pessoa recebeu um bolo desse ela nem acredita ela vai achar que é um hambúrguer um mega hambúrguer ó então faz isso na parte de cima toda deixa bem mescladinho acho que já tá bom né deu pra ver bem essa parte e aqui essas bordinhas né ó não esquece de dar essas nuances aqui ó nas bordinhas que a gente fez marcações e aí ó dicas pra quem vai transportar esse bolo faz essa base de cima numa bandejinha de isopor coloca uma haste ou um canudo ou um palito de canudo de refrigerante de milkshake espetando espetando da parte de baixo do bolo até a parte de cima pra você ter uma segurança maior na hora do seu transporte não correr o risco de uma parte soltar na outra porque aqui não é todo bolo com bolo pra ter uma estrutura certa tem divisórios com pastas então se essa pasta não cola direito no bolo ela pode ficar dançando sim então pra ter uma segurança maior eu aconselho vocês colocarem uma haste daquelas que a gente coloca sustentação de bolo ou um canudo de milkshake pra você conseguir fazer o transporte com mais segurança tá a Leite deu parabéns deu parabéns pra mim também ganhei parabéns tô chique obrigada ó a Marli disse que ficou lindo deu vontade de comer e aí a Geralda disse que tá lindo nessas bordinhas aqui na parte de baixo também pode fazer um lancezinho ó bem aqui ó encostadinho nessa parte de baixo pertinho da bandeja só pra fazer uma gracinha aqui embaixo ó Tatiana Santana disse que perdeu a aula não perdeu não que tá salvo tá salvo Tatiana depois você entra lá e vê do começo ó e aqui agora eu vou colocar o gergelim na parte de cima né pra ter a finalização aqui ó passei aqui na parte de baixo deu pra ver essa partinha de baixo deu parte de cima também deu pra ver direitinho perfeito ó aqui deixa bem esfumaçadinho mesmo a minha ainda tá com uns pedacinhos aqui sem pintar mas é legal deixar bem pintadinho e o gergelim tá parecendo um pão assado só bolinhas ó bolinhas e mini coxinhas bolinhas e mini coxinhas Tatiana disse que ficou perfeito deu vontade de comer se quiser colocar também na parte de baixo aqui também colocar cebola e tomate fica a critério de vocês eu coloquei só queijo e alface embaixo e a parte de cima eu coloquei cebola e tomate né mas o lanche é de vocês vocês montam como preferir coloca ovo é, mandaram uma opção de colocar ovo e bacon aqui mas como eu acho que o bacon ficaria legal o ovo eu acho que não ia mostrar porque ele não tem como ficar saindo pra fora agora o bacon você pode colocar algumas tirinhas e aqui eu vou vir colando as gotinhas ó que são o gergelim deixa eu passar um pouquinho de gordura na minha mão porque tá segurando aqui ao invés de soltar é só mini coxinhas como se fosse gotinhas espalha em cima do pão inteiro como se fosse umas gotinhas de água a Erika disse que foi obrigada a comer um pão com presunto e queijo pra matar a fome tá dando água na boca mesmo até eu ó vai espalhando em cima do pão inteiro os gergelinhos e eu vi que alguém mandou o Bob Esponja imagina fazer uma modelagem do Bob Esponja aqui em cima como ia ficar legal o Patrick que tava com o hambúrguer era o Patrick mas geralmente os bolos quando é do Bob Esponja coloca o Bob Esponja mesmo em cima do hambúrguer fica bem legal ó vai espalhando toda a gotinha em volta da parte de cima toda bem aleatório bem bagunçadinho não tem ordem certa colocar aqui desse lado e já dá outra cara né só com essas pintinhas em cima parece que fica até mais real você achou que ficou mais real Tiago depois da pintura já deu uma outra a pintura e esses gergelinhos aqui deu outra cara já ficou bem mais realista a Silvana tá agradecendo pela aula a Maria disse que arrasou Josimara chegou agora mas ela pode assistir desde o começo pode vai ficar salva obrigado pela presença meninas mas não saiam ainda porque quando eu terminar aqui eu quero meus coraçõezinhos subindo já tem bastante coraçãozinho já que você não tá olhando é que eu não tô vendo eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo depois da aula finalizada colocar só mais esses aqui Tatiana tá dizendo que a filha dela tá falando mãe compra um desse pra mim ela tá achando que realmente é um lanche acho que tá bom né ó colocar pra cá eu sinto que ainda ele precisa de mais um escuro um dourado um assado adilene disse que ficou show tá te dando parabéns obrigada meninas e agora cadê os coraçõezinhos subindo aquele monte de coração que a gente gosta deixa eu virando assim é mais fácil tão mandando tia os coraçõezinhos subindo bastante eu não tô vendo não tá aparecendo aí não não pra mim não aqui tá aparecendo bastante coraçãozinho eu acho que é porque o meu tá atrasado porque eu compartilhei depois né então muito obrigado pela presença de vocês eu espero que vocês tenham gostado quem entrou pela primeira vez entra no resto dos vídeos que tá na página da Arcolo ou na minha página no facebook tem bastante dicas legais aulas diferentes obrigado pela presença de vocês tenham uma boa noite fiquem com Deus beijos depois a Tati posta a foto do bolo é verdade tchau tchau gente tchau tchau